Boa noite a todos e sejam bem-vindos ao Tria da Inovação, o programa que vai te guiar pelas estradas do empreendedorismo, da inovação e das startups. Eu sou Ana Médici e estou aqui para acompanhá-los nessa jornada rumo ao futuro. Estamos vivendo em uma era de mudanças rápidas e constantes em que inovação é a chave para o sucesso dos negócios. Ao longo dos episódios vamos explorar as histórias inspiradoras de empreendedores visionários, as estratégias que estão revolucionando o mercado e as tendências que estão moldando o futuro dos negócios. Nosso convidado de honra de hoje é o Orlando Sintra. Orlando, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, obrigado pelo convite, Ana. Um grande prazer é todo meu. O Orlando, ele é fundador e CEO do BR Angels, uma associação de investimento anjo com um histórico incrível de apoio a startups promissoras. Orlando possui uma trajetória que impressiona. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, ele já ocupou cargos de presidente e vice-presidente sênior para a América Latina e multinacionais de tecnologia como SAP, HP e Informática Core. O BR Angels foi fundado em 2019 e é uma associação de investimento anjo que reúne mais de 250 autoexecutivos e empreendedores de empresas nacionais e multinacionais de renome. O BR Angels não apenas investe em startups, mas também fornece apoio intelectual valioso, o chamado Smart Money, que é essencial para o sucesso das empresas iniciantes. Orlando, vamos começar falando dessa sua carreira executiva. Você foi vice-presidente de algumas empresas. Conta como foi essa trajetória. Bom, primeiro, eu comecei a trabalhar muito jovem, muito cedo, com 14 anos. Menos por necessidade, mas porque a minha família achava que era interessante trabalhar e isso foi ótimo para mim. Eu sempre falo em mentarias que isso é excelente para você conhecer a vida como ela é. Sempre tecnologia, sempre inovação, tive a sorte de descobrir, de me descobrir em tecnologia e seguir carreira por aí. Trabalhei em várias empresas, você mencionou, HP, Informática Corporation, própria SAP. E em inovação, vi uma grande paixão em startups. Comecei a investir em startups muito cedo, entendi o potencial do Smart, como a gente fala, o Smart Money, o Smart, você colocar capital intelectual além de dinheiro. E em 2019 acabei saindo da carreira executiva, depois de muitos anos, olhei para a frente e falei, poxa, o que eu vou fazer agora? Resolvi dar um tempo da carreira executiva. Estava ali já em alguns conselhos, eu sou conselheiro também da Hyperloop e outras empresas. E aí acabou que o BR Angels virou uma coisa muito grande, poderosa, muito legal, apaixonante e eu estou aí até hoje. Acabou ficando até hoje. Agora, antes do BR Angels, você disse que já investi em algumas startups. Quais startups, qual é o segmento que você, enfim, começou a investir? Eu comecei a investir em vários segmentos. Quando a gente começa a investir em startup, a gente sempre tem uma curiosidade muito grande e é interessante porque você, para quem é do mundo corporativo, investir na startup, você bebe na fonte da energia e da inovação. Você está no ambiente corporativo, você está fechado em uma gaiola, cheio de governança, cheio de regras, etc. Quando você vai para as startups, você vê uma coisa nova, uma coisa dinâmica, flexível. É engraçado porque você olha os números, às vezes você não, uma empresa você olha os números, às vezes os números são em bilhões, em milhões. Quando você vai para a startup, você pergunta, mas que unidade está? Não está, está em mil mesmo. Está começando. Está começando. Mas é muito gostoso, é muito legal. Então, eu comecei a investir em startups de educação, startups fintechs, startups de logística. O que menos importa no início é o segmento que você está investindo, o que mais importa é você começar a entender como esse é o universo de startups. E você erra muito. Por isso que a gente sempre fala que o mais importante quando você faz investimento anjo é você tentar investir em um grupo. E eu não estou falando para investir junto com o BR Angels, não. Para diminuir o risco. Exato. Para você estar com pessoas ali que, eventualmente, já investiram, já erraram mais do que você, para que você possa aprender com esses erros. Você, então, criou o BR Angels. E como é que foi essa criação? Você chegou para os seus amigos executivos e falou, Pô, agora eu vou criar aqui um fundo de investimento anjo. Vocês querem entrar? Como é que foi esse processo? Legal. Eu sempre digo, sou super transparente, dizer que foi um acidente. Um acidente muito feliz. O BR Angels, ele nasceu de um almoço. Ele nasceu de uma ideia em que eu via os rodados de investimento acontecendo. Eu achava uma pena, porque, às vezes, boas startups de mercado, em que tinha o investimento de alguns investidores, não completavam a rodada. Então, ficavam faltando aí 500 mil, 600 mil, 700 mil para completar a rodada. E o grupo Anjo, que eu, na época, participava, não tinha esse dinheiro. E saía buscar, saía para buscar com investidores. Então, o que eu pensei? Poxa, eu tenho aqui colegas, amigos, executivos e executivas que querem fazer investimento anjo, tem vontade, tem um capital intelectual muito bom. Eu vou formar um grupo, um grupo pequeno, longe de ser um fundo, é um grupo de investimento anjo, para que a gente possa, de repente, completar essas rodadas. E aí eu chamei um almoço, uns 7, 8 desses colegas, e eu pensei, poxa, eu preciso dar um nome para esse grupo, eu vou dar o nome de BR Angels. Foi assim que surgiu o BR Angels. Não foi nenhum plano, não foi nada arquitetado. Surgiu. Depois disso, a ideia daquele almoço, as pessoas adoraram a ideia, falaram, não, vamos começar. Depois da primeira, da segunda reunião, essas mesmas pessoas, as quais eu sou muito grato, e algumas delas estão no BR Angels até hoje, elas falaram, poxa, vamos chamar mais gente. E aí eu vi que a coisa ia começar a crescer. E foi aí que eu falei, vamos estruturar, vamos criar, então, uma associação, vamos focar muito no Smart, vamos trazer só a gente indicar. Até hoje, BR Angels, assim, só entra por indicação, é um grupo de investimento anjo. Então, vamos criar algumas regras básicas aqui. E um foco muito forte no Smart, que é esse propósito de você ajudar a startup a crescer, além do dinheiro, mas, de fato, ajudá-la a crescer, ajudá-la a abrir portas, a ter líderes comerciais. Mentorar. Mentorar, onde a gente acha que, de fato, faz a diferença, além, obviamente, do capital financeiro. E hoje, quantas startups são investidas por vocês? Hoje são 29 startups. Acabamos de fazer o 29º investimento. O 30º investimento já está acontecendo, ele já está selecionado, ele está, a gente está agora fazendo a negociação contratual, está indo muito bem. E os próximos estão em seleção, mas eu posso dizer que a gente tem aí 29 para 30 investidas. Bom, é relativamente jovem, né? 2019, como é que está o retorno? Porque startup demora, né? Muitas vezes, para dar retorno. Como é que está, assim, o mercado? Te falo, assim, uma coisa que eu sempre falo para os investidores, né? Já comentei, liquidez em startup não é tão simples assim, né? Tem muito investidor que, às vezes, entra e fala, poxa, eu quero, depois de um ano, fazer essa startup virar dinheiro. Não funciona assim. Então, isso é super importante de entender. É longo prazo. O BR Angels, hoje, quando a gente olha o portfólio, e, de novo, eu friso, né? O BR Angels não é um fundo, é um grupo de investimento. Então, quando eu olho o portfólio, eu estou olhando o portfólio fictício, porque nem todos os investidores investiram naquelas startups. A gente divide o BR Angels por batches. Nós temos, no geral, se eu pegar o BR Angels todo, a gente tem uma saída positiva, uma startup que nós investimos em um ano e meio, nós saímos, e nós não temos nenhum write-off. Qual foi a startup? Pode falar? Posso, posso. É público. É uma startup chamada Chiligam. Foi depois de um ano e meio que a gente investiu. Do que que é? É uma startup de marketing. Ela fazia toda a parte de marketing, mercados, etc. Ela foi comprada por uma empresa americana, na época. Uma fundadora mulher, inclusive. Muito, muito... A Débora, uma fundadora brilhante, agressiva, né? Da startup. E depois de um ano e meio do investimento, ela fez essa venda, né? A gente foi super legal no momento. Apesar de só um ano e meio de investimento, foi a nossa primeira saída. E um fato que eu acho super relevante do BR Angels é que a gente não tem nenhum write-off ainda, né? Depois de quase quatro anos de operação e três anos de investimento. Write-off, como eu mencionei, é o fato da startup morrer. A startup deixar de funcionar é falir. E aí, o fato da gente não ter nenhum write-off chama a atenção por quê? Pelo perfil do nosso grupo, né? É um grupo mais voltado a investidores executivos, executivas, board members, pessoas mais maduras, pessoas que têm aí um conhecimento de mercado mais apurado. Isso faz com que a gente, de certa forma, não se arrisque tanto em alguns casos. Procurar startups que, de fato, têm um risco muito alto e possam morrer amanhã. Óbvio que isso também pode limitar um pouco o nosso ganho, não tenho dúvida. Mas, tem jogado a favor pelo fato da gente não ter nenhum write-off até hoje. E como é que as startups chegam até vocês? Ou como vocês chegam até as startups? Como é que é essa dinâmica? Tem um pouquinho de tudo. Hoje, nós temos, em média, 200 startups se aplicando no nosso website. Toda startup que chega até o BR Angels, a gente canaliza via o nosso website. Eu sempre falo com as startups. Tem até uma história engraçada, eu vou contar rapidamente aqui. Mas a gente canaliza via o website e pede para elas entrarem por ali e começa a fazer esse filtro. Faz um funil ali. Esse funil, e isso é interessante, no BR Angels, ele não começa com analistas júniors ou pessoas que não conhecem do tema. As pessoas que começam a analisar as startups, já no nosso funil, são os próprios investidores associados do BR Angels. Então, são presidentes, ex-presidentes, executivos e executivas de grandes empresas que já estão ali no que a gente chama de screen, olhando essas startups. Então, o fato que eu ia comentar é que em um evento até teve uma startup que me abordou num painel que eu participei e tal, eu desci do painel. Ele falou assim, poxa, queria apresentar meu negócio para vocês, um negócio super legal. Então, eu falei, eu adorei o seu negócio. Vou te pedir um favor, só cadastra no website. Não estou te pedindo isso porque eu não quero falar com você. Tudo a gente cadastra, falei, nosso volume é relativamente grande, são mais de 200 por mês. Então, cadastra, falei, ah, ele falou, não, eu sei, eu vou cadastrar ali porque aí eu sei que alguns analistas vão falar com a gente. Falei, não, pelo contrário. Quem vai falar com vocês já são pessoas, são CEOs, executivos, executivas, o que torna o desafio mais complicado ainda para as startups. Porque são pessoas... Que têm já um conhecimento elevado. Exato, Anny, conhecimento do segmento daquela startup. O que é bom também, porque o feedback que muitas vezes nós recebemos das startups é que o processo agrega para ela em termos de perguntas e etc. Mas ela cadastra, como é que funciona? Ela se cadastra na plataforma, passa ali para aquele funil, daí ela passa por uma dinâmica, uma conversa com alguns executivos do segmento que ela atua, é isso? É isso aí. Cadastra no funil, passa por esse screen, então ali a gente tem o que a gente chama de oitiba, né? Ela apresenta a startup, sendo aprovada, ela vai para um pit night. Então a gente tem uma noite de pit. Você chama os investidores associados, todos eles vão ouvir aquela startup e ela se apresenta. Ali os investidores votam, se ela for votada para um grupo de avaliação, ela entra num processo de diligência, o que a gente chama de diligência por uns 30 dias. Quer dizer, quem foi convidado para esse grupo vota na startup e vamos supor, quantas pessoas têm que votar para a interna de diligência? Vamos supor, tem uns 50. Qual que é o... A partir de 60% mais de votos positivos, essa startup já pode ir para um grupo de avaliação. Tá. E todos os investidores do BRN são convidados para esse pit night para participar. Tá. Então o desafio para a startup é conseguir 60% de votos mais para ela ir para frente. Daí ela indo para frente, qual que é o próximo passo? Aí você tem um comitê de avaliação. Então você vê, são várias etapas. Depois do comitê de avaliação, ela já está próxima no final. E aí os investidores escolhem se quer entrar ou não? Na verdade, ali você já tem dois tipos de grupos. Você tem uma modalidade em que os investidores vão avaliar naquilo que eles querem entrar e tem uma outra modalidade em que você já tem um pool de investidores em que fala, olha, eu já estou predisposto a entrar nessa startup. E qual que é o ticket médio de investimento por investidor? Por investidor, 25 mil reais. 25? 25 mil reais. E normalmente os investimentos nas startups vão de quanto a quanto? Vão de 500 mil reais a 5 milhões de reais. Então o nosso ticket, ele é até elástico para a parte de investimento anjo. Ele chega até 5 milhões de reais. Tem uma agora que nós estamos investindo que inclusive está batendo 4 milhões de reais, que não é a regra, é a exceção, mas está batendo 4 milhões de reais. 4 milhões por qual é o equity da negociação? Nessa deve dar uns 13, 14%. Mas ela está bem no início da operação. Bem no início, bem no início. Orlando, olha, o bate-papo está incrível, mas a gente tem que ir para o intervalo. A gente volta já já falando um pouco mais sobre esse universo incrível de investimento anjo. Não saia daí. Nós estamos de volta com Orlando Sintra, fundador e CEO do BR Angels, uma associação de investimento anjo com histórico incrível de apoio às startups promissoras. O BR Angel foi fundado em 2019. É uma associação de investimento anjo que reúne mais de 250 auto-executivos e empreendedores de empresas nacionais e multinacionais de renome. Bom, Orlando, a gente parou aí conversando um pouco sobre os investimentos nas startups, como é que é essa trilha para o investimento. Eu estava contando que vocês se reúnem, a startup faz o pitch e aí, se houver 60% ou mais interessados no investimento na startup, aí vai para o caminho nas negociações. Quando vocês olham o pitch de uma startup, o que vocês veem principalmente? São várias coisas, mas acho que tem algumas que ao longo do tempo você vai vendo que vira um padrão, saltam aos olhos. Sem sobredos, os empreendedores contam muito, sejam mulheres, homens, os empreendedores, como eles apresentam a paixão, a forma como eles apresentam, ter certeza de que aquele o negócio, o que é o negócio da vida deles, isso você não consegue ter técnica, você sente no pitch, é muito fácil, pode ser um pitch remoto, pode ser um pitch presencial, você acaba sentindo. Outra coisa é o mercado que essa startup está e o timing desse mercado. Ter aquela ideia, entender a ideia, entender como esse mercado se desenvolve, entender o como madura já está essa ideia, com preparado está o mercado para essa ideia, é importante. Muitas startups às vezes falam assim, ah, mas eu não fui para frente porque eu não estou tracionando, não é questão de você já estar tracionando ou está faturando ou não. A questão é estar claro se o que se propõe no seu negócio, ele tem um mercado, se esse mercado é grande o suficiente. É muito comum o mercado não ser grande, às vezes tem uma ideia fantástica, é um produto legal, um serviço legal, mas aquele mercado é pequeno. E o mercado também tem que estar pronto para essa solução, porque às vezes a solução é genial, mas o mercado não está pronto ainda para essa solução, porque ela está até na frente às vezes. Isso é importantíssimo, porque às vezes aquele mercado para aquela solução vai estar pronto daqui a 5 anos. Como você sabe disso? Você não sabe, você só sente que ele não está pronto agora ainda. Quando a gente olha para trás, você tem vários exemplos disso, você olha e fala, nossa, carro elétrico, agora está híbrido, por que agora está funcionando? 20 anos atrás, será que funcionaria? Talvez não. Então, a gente tenta fazer essa analogia e falar, bom, essa ideia agora, o mercado está pronto, vai estar pronto quando? Claro que não é fácil, claro que você não vai acertar sempre, mas a ideia é tentar ver se esse ciclo está chegando e essa ideia vai funcionar agora. E tudo isso funcionando, qual a capacidade de execução desses founders dessa empresa? Funciona? Sim ou não? Então, não é simples, de novo, num pitch você tem uma ideia disso, a gente toma um cuidado muito grande para que no pitch você consiga identificar se isso é possível ou não. Deixando claro que se nós achamos que é possível, então vamos para um grupo de avaliação. Vamos gastar 30 dias, 40 dias do nosso lado e dos founders para ver se faz sentido. E normalmente o pitch demora quanto tempo? Qual que é o tempo médio que vocês dão? 10 minutos e todo mundo reclama disso, porque 10 minutos passa muito rápido, mas não tem jeito e assim, é comprovado que se 10 minutos, né? Você não conseguiu vender sua ideia, já era. Não é além disso. E aí depois que é feito esse pitch, tem uma rodada ali de perguntas para a startup? Tem, são 10 minutos de pitch, é o padrão 10 minutos de pitch, 10 minutos de perguntas e respostas, procura ser ali bem flexível com relação a isso. Bom, e aí hoje no portfólio de vocês, qual que é o setor dos startups que mais ali acaba se inscrevendo pelo site? Nós temos isso, fatos, tá? Startups de tecnologia, é o maior número, estou te trazendo números desde o início da implantação do nosso CRM, não é desde o início do BR Angels não, porque no início do BR Angels nosso CRM era um Excel. Não tinha esse levantamento tão bem feito. Não tinha, então estou somando os números, agora a gente usa o CRM decente, tem aí dois anos, vai? Então, primeiro número ali, volume de startup, tecnologia, segundo fintechs. E é interessante porque esse número se inverteu, no começo fintechs era maior e tecnologia acabou, que faz sentido, porque tecnologia na verdade não é um segmento, ele abraça muito mais coisa e com o advento da inteligência artificial, esse volume começa a aumentar e várias startups que às vezes são de outros segmentos e acabam se intitulando também em tecnologia. Em terceiro vem ali saúde, e aí um fato interessante, nós não temos nenhum investido em saúde. Porque é difícil de encontrar uma boa? Olha, eu não sei se é a incapacidade nossa, pode ser, nós temos várias pessoas muito capazes no BR Angels de saúde, vários associados, então isso foi uma coisa que nós trabalhamos bastante, poxa, vamos trazer associados de saúde, mas eu vou te contar outra história, né, educação, edtechs, foi um outro segmento que a gente batalhou, batalhou, batalhou e não investimos, mas investimos em uma. Agora nós estamos em busca da startup de saúde, para a gente investir, valemos várias startups, mas não encaixou, né, e eu sempre digo, no caso do BR Angels, nós procuramos muito mais qualidade do que quantidade, nós não estamos interessados em, olha, investimos em tantas startups esse ano, qualidade. qualidade, quando a gente acha, faz sentido, vamos em frente, não achamos, não tem problema, nós não estamos nem um pouco preocupados com relação ao time, ah, isso vai dar notícia, não vai, não é isso o nosso foco. O foco de fato é qualidade, qualidade do investimento, para a startup é bom, para o investidor é bom, para o ecossistema é bom. E saúde, infelizmente, não encaixou, e aí vai um outro ponto. Às vezes não encaixa, não é pela startup ou nossa incapacidade de achar startup, mas porque uma das coisas que na nossa tese conta muito é a nossa capacidade de praticar o smart, de ajudar a startup. Então, muitas vezes, essa startup que pode ser tão ajudada pelo BR Angels, ainda não encaixou. Não encaixou. Mas, estamos à procura. E quando você fala do smart money, que é essa ajuda, essa mentoria que vocês dão para a startup, como é que isso funciona no dia a dia da startup? Vocês se reúnem semanalmente, mensalmente, tem um feedback por parte dos investidores, como é que é isso? Como é que é a dinâmica? Isso é super difícil. Quando eu fundei o BR Angels, eu pensei, o que nós podemos fazer para tentar fazer esse smart funcionar melhor? Então, a gente faz um pouco de tudo. Nós fazemos eventos com as startups, nós temos hoje uma plataforma, então as startups precisam do que a gente chama de smart, a gente divide em duas partes, leads e needs. Leads é abertura de porta comercial, needs é procurar mentoria. Então, ela precisa de um leads, ela entra em uma plataforma e solicita lá, olha, eu preciso de abertura de porta na empresa tal. Quando ela faz isso, já abre uma lista de associados que tem relacionamento naquela empresa e aí já tem um workflow que dispara para ela. Então, isso é bem estruturadinho. Nós não nascemos assim, isso foi implementado seis meses atrás. Então, a gente caminhou muito para conseguir implementar isso. Needs, a mesma coisa. Eu preciso de uma mentoria em vendas. Tem um grupo na smart de vendas já montado para isso. Então, vai para lá. Eu preciso de uma mentoria. Aí, marca uma reunião, marca um call. Marca uma reunião. Aí, nessa reunião é preparado o que você precisa, como, faz a preparação. Startup vai para lá e faz a mentoria. Muitas vezes, desdobra em mais de uma reunião. Às vezes, ela fala, eu preciso de uma mentoria de um associado específico. Então, entrou um associado dentro do BR Angels. Olha, eu preciso falar com essa pessoa. Ela pode pedir a mentoria direto para essa pessoa. Então, ela tem ele maneiras de pedir a mentoria para o associado. E o que nós fazemos também é monitorar as startups. Cada startup tem seu board advisor. Quando a gente faz investimento, a gente pede para ter um board advisor, um conselheiro consultivo. E aí, esse conselheiro consultivo, a cada seis meses, fala para a gente o seguinte. Como está o uso da startup do smart do BR Angels? Ele está ruim? Ele está razoável? Ele está bom? Ele está excelente? E, dependendo dessa resposta, nós também vamos até a startup e tentamos motivar mais, a inspirar ou ela utilizar mais o smart. Mas não é fácil, porque para a gente, nós temos ali 280, quase 300 pessoas para praticar esse smart. Para os founders da startup, para a estrutura, eles têm que rodar um business, eles têm que fazer de tudo. Então, a gente sabe que para eles também é difícil consumir tudo isso. E hoje, qual que vocês percebem que é o maior gargalo nas startups? A parte de tecnologia, tecnológica para se conseguir, desenvolvedores? A parte de desenvolvimento financeiro? Hoje, qual que é o maior gargalo que vocês percebem como smart money nessas empresas jovens? Vendas é a primeira coisa. Vendas? Vendas. Número um, disparado, é vendas. Como vender, como crescer em vendas, como acelerar minhas vendas. Todas as startups têm esse problema, essa dificuldade. E onde que está o problema principal? Conseguir pessoas para vender ou não saber a técnica de venda, não saber qual o mercado procurar, qual que é o gargalo? Tem um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo. Tem desde uma sensação, às vezes, da startup ainda não saber nem o que ela não sabe do ponto de vista de venda. Porque ela é nova. Ela é nova. Então, quem vem do mundo corporativo faz várias academias de vendas, cursos, já tem uma estrutura de vendas montada. Uma startup não tem isso. E vamos lembrar que, às vezes, a startup nem achou o que a gente chama de product market fit. Então, ela não sabe onde, ela não tem o produto que ela vai vender. Então, ela ainda está achando assim. Ela não sabe quem é o cliente dela ainda. Exato. Ela não sabe quem é o cliente, não sabe quem é o produto. Então, como é que ela vai montar uma máquina de vendas? Então, ela está montando tudo aquilo junto. Então, a dificuldade é maior. Mas vendas é complicado. E quando se acha isso, saber replicar isso para uma equipe de vendas é complicado também. Porque, às vezes, o fundador, mulher ou homem, é uma excelente pessoa de vendas. Isso é muito bom. Sabe vender, sabe colocar lá, começa a tracionar e etc. A startup começa a crescer, mas ela não escala. Por quê? Porque essa pessoa não consegue criar um time de vendas. E aí, então, esse é um outro problema. É como criar times de vendas que é uma outra competência, que também não é simples. E o que eu estou falando nas grandes empresas também não é simples. Se você pegar grandes empresas, qual que é o grande problema das grandes empresas? Muitas vezes, crescimento, receita, vendas, de novo. Então, vendas é disparado o primeiro. Segundo, fundraising. E eu sempre falo que se você resolver o primeiro problema ou o segundo problema, muitas vezes você não tem, não é necessário. Se você resolver vendas, você talvez não precise de tanto dinheiro. E o terceiro, aí sim, vem RH, retenção de talentos e etc. Isso eu estou falando que mais a gente recebe feedback das startups. Bacana. Orlando, bom, a gente está chegando ao fim do programa. Queria que você deixasse um recado aí para quem tem uma empresa nova, de base tecnológica e quer conseguir investimento, quer um investidor anjo. Qual que é a dica? Você pode falar aí. Bom, primeiro, eu sempre digo, né, buscar investimento é uma necessidade que você pode ter ou não ter. Não é uma realidade que acontece, não coloque na sua cabeça que você precisa do investimento. Precisando do investimento, sabe para que você vai utilizar o investimento. Se você for buscar um investimento, óbvio, o BRNJ está aberto para você, para se aplicar. www.brnj.global, entra no nosso site, pode se aplicar. E uma dica que eu dou, seja resiliente. Tente mais de uma vez. No BRNJ nós temos a política de portas aberta. Você pode se aplicar quantas vezes você quiser. Nós temos casos de startups que se aplicaram três vezes. Na terceira aplicação, você aplicou a primeira vez, foi até a etapa do processo. Saiu segunda vez, saiu terceira vez. E, obviamente, ela evoluiu todas as vezes. E na terceira é que ela recebeu o investimento. Então, seja resiliente com o BRNJ ou com qualquer outra empresa na sua busca do investimento que você vai conseguir. Tá aí, olha, uma dica maravilhosa do Orlando. Muito obrigada pela sua presença com a gente aqui no Trilha. E até a próxima. Muito obrigado, Nuno. Bom, o Trilha de Inovação fica por aqui. Espero vocês na próxima quinta-feira, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau.